de repente e atenção, informa a comissão de corridas que o animal de número 3 Iraí foi retirado, retirado Iraí vamos ao pulo de partida, tudo pronto, todos colocados talvez agora atenção, foi dada a partida para o oitavo páreo do programa atrasou-se após o pulo, Santo Antônio vai tomando a ponta Guanguetiu vai livrando vantagem, Calum força lá por fora o Calum avança por fora, tenta e toma a primeira Calum vai sacando o corpo inteiro de vantagem por dentro, vai atuando Guanguetiu em segundo pinacolado, em terceiro, em quarto, Paco Camino Santo Antônio em quinta e sexta, o Relicário um contorno, o Acuro vai chegar e vai entrando pela reta final e o ponteiro é o Calum de boca aberta mantém o I2, vantagem, vão se aproximando cá por fora, Paco Camino juntamente lá por dentro com Guanguetiu Guanguetiu fazendo, mas o Santo Antônio vai tentando engrenar um cruzando da seta dos 300 e o ponteiro é Calum por enquanto, o Zé vem só na boca, o Santo Antônio avança por fora vai passando para a segunda na ponta, Calum saiu tirando dois e três, cá por fora, Santo Antônio em segundo Calum, Santo Antônio cruza a faixa final Calum, Santo Antônio, depois Guanguetiu, Paco Camino até os demais vamos aguardar o placar um passeio aí na pista do Calum joga parecido, M-Dex, chute ao natural criação de Alan Melo Guerra filho do Billy Full, na livre e mágica por Mr. Feitz